Para o 100% de GTA V, apenas as missões de estranhos e doidos do Franklin devem ser realizadas. Nesse vídeo, nós compilaremos o gameplay de todas estas missões que você deverá fazer. Utilize a descrição para o tempo de cada uma delas, de cada um desses contatos. Eu não vou estar comentando todo o gameplay, vocês vão ver que em todas essas missões nós conseguimos medalhas de ouro, mas quando a gente publicar o Troféu Ouro Maciço, onde a gente vai estar apresentando mais de 70 medalhas de ouro, aí sim eu quero dar uma atenção específica às ações que serão feitas. Aqui será mais o gameplay para você ter uma noção de quais são essas missões. Sempre que aparecer um ponto de interrogação verde, este ponto de interrogação verde leva a uma missão de estranho e doido do Franklin e por isso deverá ser feita. Em alguns momentos aqui do vídeo eu vou estar vindo para comentar quando essas missões são liberadas. As da Tônia, que estão passando agora, por exemplo, elas são liberadas com o tempo, uma após a outra, logo depois de você conhecer o Michael na campanha. Essas missões podem ser rejogadas no menu de pause, para o 100% é indiferente a medalha que você fizer, mas todas, e assim, sem exceção, todas as missões de transidores que estarão aqui são muito fáceis. Então, se você conseguir tirar o ouro, vai te ajudar no ouro maciço, que é assunto para um vídeo futuro. O último ponto aqui nessa introdução que eu gostaria de destacar. Existem duas missões, entre aspas missões, que nós não apresentaríamos nesse vídeo, porque elas são apenas cutscenes e estão atreladas a um colecionável. São as duas, entre aspas, missões do Omega. O Omega é um estranho doido que fica no deserto e ele passa a missão de pegar as peças de aeronave e depois você devolve essas peças de aeronave para ele. São duas cutscenes, nós já tratamos delas quando foi publicado aqui o nosso vídeo relativamente a esse grupo de coletável. Então, não se preocupe, porém, saiba que você vai ter que pegar os coletáveis, falar com o Omega antes e depois disso. Isso também é um requisito para os 100%. De resto, vai estar tudo coberto aqui por nós. Só que eu não ganho de nada. Suga. Move that seat back, e você sabe que eu vou fazer isso para você. Isso não é o que eu estou dizendo. Dando, Tanya, o que o diabo aconteceu com você? Ok, nós estamos terminando, baby. Vamos fazer isso para o lado. Mano, isso não é como eu sou meu dia. Então, eu não vejo você lá muito mais perto do Rio? Eu estou tentando de ir para o Rio de Janeiro. Eu não vou ficar em Chamberlain para o Rio de Janeiro. Eww, cê tem ele agora. Eu lembro você antes de você, quando você era uma pessoa que você era apenas quando você era. E eu lembro você e JB antes de você era dope-se. Certo, gente. Você é o que está tudo perfeito. JB está smokando, mas não está a smokar. O que é isso? Eu vejo você no bloco. O que você precisa, você me engança. Agora, onde está ela? Ei, Boo! Eu sabia que você não podia sair. Tanya, você nunca vai limpar sua garota? Você, você, Lamar. Eu, Franklin, ou qualquer outra. Todos do mundo sabe que você vai vindo vindo e shit. Se você vai vindo vindo a pincelada como 1992, eu vou culpitar sua garota. Quero que eu. O que? Vindo. Eu me desculpe. Eu desculpe, mas onde você quer o amor para o cabelo? JB não está bem, ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós vamos perder tudo. Tudo bem. O que eu tenho que fazer? O mesmo que antes, Boo. Um pouco de ajuda com a carnação. Nada para um homem real como você. Tudo bem. Você só se juntar. Se você se juntar. Se você se juntar. Você nunca poderia dizer não para mim, Franklin. Eu não me lembrou. Eu não me lembro que eu não lembro da noite, que eu não lembro da noite, que eu não lembro da noite. Não isso de novo. O que? Nós era, tipo, 13? Mas você era um homem depois que... ... 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 Completada a missão do Hall, nosso próximo estranho doido será o Drifus. O Drifus tem um pré-requisito bastante extenso, que são as cartas da Eleonora Johnson. Também um coletável, quando você pega todas elas Vai haver um ponto de interrogação do assassino Que é o Drifus E você vai lá confrontá-lo Não importa se você deixar ele vivo ou morto Para o final, para o 100% Se você matar, você ganha também uma medalha de ouro aqui Eu tenho alguns minutos antes do meu coletivo Você sabe, se você quiser me afirar Eu não me importaria Mãe, eu acho que eu estou aqui para você afirar Eu não sei o que você está aqui, chum Você é como um deus de Deus ex machina Sentido aqui por chance random Para desafiar minha divinidade Eu não sei o que você disse Mas veja o que? Eu estou aqui para isso, chum O que é isso? Você conhece ela? Segura? O que é ela? Segura? Esse cara está tentando me matar Eleonora Johnson Não é o que você acha O que você pensou O que você põe o que você põe Depois que você matou Ela apenas porque você pudesse Quanto você quer? Quanto dinheiro você quer? Eu tenho suficiente dinheiro, homi Eu sou famosa F*** você Eu posso fazer o que eu quiser Essas são as regras, cidadão Vá-se de mim Eu sou um artista Acabado por as leis das pessoas As massas Dê-se alone a Eleonora, mothaf***a As missões de estranhos e doidos do paparazzo Beverly Ficam disponíveis As iniciais Depois de completar a primeira da Tonya Vai chegar um momento Aqui nessa sequência do paparazzo Na sequência do Beverly Que você vai ter que ter avançado na história principal Pelo menos até ter completado a missão Dois é bom, três é foda Então fazendo essa missão É que a última sequência De missões do estranho e doido paparazzo Beverly Aqui estará disponível No início Completar a Tonya é o suficiente Mas depois Tenha certeza que você avançou na história Pelo menos até o Dois é bom, três é foda Pra finalizar todas as dele Você sabe, eu amo gangsters Eu amo gangsters rap Yo, sup? Man, quem dá uma foda se ele é gay ou não, mano? O homem não é marcado É o seu negócio Deixam-se alone Olha, eu estou dizendo É a hipocrisia que eu não posso adorá- Eu quero dizer, eu quero dizer Eu quero dizer, eu quero dizer Eu quero dizer, PG, certo? Ele diz que ele é um cidadão E um cidadão E tudo isso E tudo isso E então Ele ama a mãe e gosta de shows Eu quero dizer, eu quero dizer E eu quero dizer, eu quero dizer Ele é um cidadão Mas por que você quer dizer, cara? Porque, você sabe por quê? Porque todos eles pensam que eles são de Deus, certo? Então, dê-os 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 Não são mais magia Não, 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 não Não são mais melhores que eu Não são mais melhores que eu Pau, oh, pãe Oh, pãe, meu Deus, é Miranda Miranda, eu amo você, Miranda Vamos, vamos Vamos, vamos Isso é Miranda, fucking Cowan Pau, é a fucking Megastar Não, não, não Não, 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 não. Nós conseguimos fazer dólares aqui, mano. Nós temos uma foto de ela... de ela cabelada ou de ela agente, e estamos no dinheiro, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. O que o que está acontecendo com mim? Vamos lá. Você conduz, eu vou pegar a foto. Vamos, vamos. Vamos lá. Ele é uma espécieira. Vamos lá, mais perto. Sim, sim, eu tenho ela. Eu amo ela. Você não acredita? Ela está jogando uma espécieira lá, mano. Isso é jornalista. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Dê-me mais, dê-me mais. Você perdeu a vida. Agora faça minha vida. Man, eles não chamam ela da Silicone Slattern para nada. Ela parece como um hão de sangue em um túnel. Deus, eu amo ela. Oh, man. No wonder essa cidade está em férias. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F*** você, Beverly, esse é meu! Oh, não, não, é o que é o Bottonfeeder, Madison! F***, ele está pegando os money shots! Onde está seu indignity, cara? Olhe Miranda, você não pode deixar ele steal minha exclusiva! Fale-se com ele, eu vou cair o weasel! F***! F***, ele está pegando os filhos! O que está errado com você? Oh, sim, eu deixei suas fotos para a f***, Madison! Agora, se escuta e se chama de nome de jovens! Ok, amigo, vamos sair daqui! Eu já estou tarde para outra peça! Tudo bem, homie, foi uma educação, garoto. Olha, continua fazendo o mundo melhor, você ouviu? Sim, o público precisa saber. Os fãs precisam responder. Não se a questão é como a Miranda Collins está ficando, ou se ela está ficando fechado por um diretor de terceiro. Eles precisam saber tudo, de crôs-feitos até camel-toes. Ei, ei, ei! Vai para a manor na semana. Continua a procurar a verdade. Olha, não espere para mim, homie. Oh, estou esperando para você, homie. Chama! Eu acho que é um dia. Oh, ei! Ei, homie, come aqui, come aqui. Você acha que você pensou que era incrível nos pegarmos um agente de um trâneio anterior, você só espera para ver a foto de Papi Mitchell que está em uma caixa de lição. Bem, é bom ver você. Não, sério, cara... Mano, isso é uma bonança de trás, onde essa pique pode surgir. América's nova amizadeira? Mano, ela gosta de cante e puffy. Sim, e ainda está na caixa de bumb. Não, não, sério, mano. Um shoto de aquele pequeno velho e nós estamos no dinheiro, homi. Nós estamos no dinheiro. Quem diz que América vai para o inferno? Bem, não eu. Vamos, vamos, vamos. Agora, lembre-se, mano, isso é um cobertor. Nós precisamos de misturar, estilo ninja. Follow-me a lead, confident but forgettable. From here on out, we're ghosts. Sim, eu e você, não vamos nos sentar. At all. Sssh, você vai dar a caixa. Isso deve ser fã. Isso deve ser fã. Eu posso ouvir alguém. Fãs perto e joga-lo legal. O que você quer que eu faça? Eu vou fazer trabalho. Justo mudar o tipo, não é difícil. Eu não me importo se olhe como o número 2. É o seu pai. É o seu pai. Eu vou fazer família também. Escute, eu tenho que ir. Eu amo você. E faça o seu trabalho, ok? Oi, Maria. Como é? Você sabe, um dia, um outro tempo. Você sabe, um dia, um outro tempo de exigência. Você viu a cidade de Congolotres? Não, não foi ruim. Vamos lá, eles devem estar apenas perto desse pão. Vamos lá, nós vamos perder toda a ação. Isso é o sex tape que pode mudar tudo. Vamos lá. Eles estão ali por este lado. Você está pronto para ver o amor da sua amizadeira? Achei? Seguridade! Aborda! Aborda! Aqui! Você está todo. Vamos lá. Vamos lá. Como o que aconteceu? Você está todo em um carro, mano? Você está chegando por nós. Não se sentirem lá. Desculpa. I'm that psycho slut! Damn, America's sweetheart is one angry-ass bitch! Yeah, I know, but she's terrifying! It's perfect! I'll try to lose her! I was working on my quads, you idiot! Straight road coming up! This is your chance to get a good shot of her! Man, you're not the one hanging out this fucking trunk! You people are stuck! Man, this gonna get worse before it get better! Whoa, whoa! What the hell, man? That motherfucker's right on top of us, dawg! I'm taking a sharp bite! Keep that hammer on her! Those two men are child molesters! I'm gonna go left and cut across the intersection! Hold on! Yeah, fuck you too, man! You have no idea what I'm capable of! Move! Come on, man! Hit the gang! This crazy-ass bitch! Oh, shit! We got traffic ahead! Going left! Keep it steady! I will fucking destroy you! And everyone who knows you! Jesus, she's still on us! Screw this! I'm going through the construction site! Nooo! Man, shit! I hope this didn't just turn into a snuff movie! Eh, whatever! She's fine! I'll wipe the audio! Oh! I can just see the headlines now! Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage! Another illuminating experience, homie! Hey! Someone's gotta do it! I really don't think so! Hey, look! If you don't want to become rich beyond your wildest dreams while performing a vital public service, you won't meet me again. But then again, you're not an idiot. No, I am a fucking idiot. Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh! Oh, it's you! Hey, how's it going, homie? Damn! Yeah. Hey, uh, you see me? Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wait, wait! Wasn't he, uh, in the men's room? Nah, nah. Oh, shit! I gotta do this as we believe. Ah, crap! That hurt. Man, you're not gonna leave this thing. They wanna do a reality series about me. Yeah! It's true, man! I'm gonna be big! I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamourous life I lead! Huh? Oh, good! Yeah, boy! Oh, yeah, boy! Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots, through? Nah, I'm cool on that, dawg. Oh, come on, dude! Come on, homie! All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, you know what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man, all right. Excellent! Yeah! Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Ah! Oof! Ah! Ah! I'm good! I'm good! I'm okay! Ah! Everything's good! Ah! You know, yo— Yo, what up my brother? Check this shit out! Uh, you know Princess Georgina, that snooty English royal? Shit, not really! She on Kickin' in Chamberlain Hills, mother! Bem, a palavra tem que ela gostaria de jogar uma praia e country, se você sabe o que eu quero dizer. Tem um negócio que está acontecendo agora. Eu preciso que você encontre meu contato no exterior de Chico's Hypermarket. E tenta não tirar o seu cover, ok? Ok, mano, esse é o que eu tenho. Eu vou te ver quando é feita. O que é? Yo, você é o bebê Beaverly? Eu acho que eu sou, hein? Eles são correntes. Seguridade pesada. Eu vou tirar uma foto da terra se eu fosse você. Eu tenho um cabelo de cabelo, uma amizadeira, uma amizadeira, uma amizadeira, uma amizadeira, qualquer coisa que você quiser. Maravilhoso, eu vou pegar tudo. Ok. Eu estou em férias. Eu quero dizer, aparte de algumas fotos fotos com orçãs e criações, mas, eu poderia fazer isso em uma coma. Eles realmente são o mesmo o mundo todo, você sabe? Ok, dê-me um minuto. Então, assim, em Inglês, meu help iria totalmente fazer isso para mim. Mas eles estão, tipo, super scared de ser arrestado e totalmente derrubado por carregos dos carregos na U.S. Jail, né? Então, assim... Então, assim... Então, assim... É só... É só um total drag. Eu, eu... Eu vou pegar-se para mim, para me proteger e ser minha serventia. Então, eles precisam, tipo, fazer o que eu digo. Isso é tipo, 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 tipo de pedaços, ou, tipo, tipo, tipo de droga. Ou, tipo, 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 tipo um sex acto na minha cã. Você sabe? O que tem taxa de ter dinheiro, certo? Bem, quando nós tínhamos um empire, o reino podia, tipo, chop pessoas heads off e tudo isso, e isso era muito melhor. Bem, a Queen é como a minha grana. Você sabe, é custo de mil anos de inbreeding para ter recheio de chin, teeth e a senão, como a minha. Bem, eu sou uma raça rosa. Eu deveria ser, tipo, cherished e tudo isso. Ok, aqui você vai. Isso deveria chelar você o diabo. Oh, uma de vocês apes, por favor, pagar esse cara. Realmente, o secretário de serviço caiu na pan. Obrigada, fantástico. Eu realmente gosto de conhecer os underclasses. Eu sou muito relativa dessa forma. Ah, cara! Oh, porra, porra, porra! Incrível, cara! Essa foto é solid gold! Isso é maior do que a mudança climática! Imagina os livros. Todos esses punhos, hein. Eu vou ser rico! Não você quer dizer, nós? Oh, sim. Sim, sim, sim. Mi casa, tu casa. Eu vou te ver depois. Eu preciso pegar isso para impressão. Eu vou te ver depois. 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 Não tem problema. Bro, parece que ela está perdida! Get after them! Veja se você pode pegar uma peça de ela se derrubar! Acho que é ela! Se inscreva no canal! 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 E aí? Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Você deverá ter avançado! Se inscreva no canal! 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 Um pouco de horas e se assiste! Eu ouvi que os policiais estão novos lá. Tchau, tchau. 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 Mano, isso foi louco. Eu não sou um jogador de adrenalina, sou um jogador de controlo. Sim, essa peça é intensa, cara. E se, em seguida eu descobri o que significa ser vivo, então, vamos fazer isso um pouco espiritual e dizer que estou em uma jornada de pensamento. Nada me ajuda a pensar claramente como me machucar enquanto estou indo para uma morte certa, cara. Então você está por isso. Não é realmente, cara. Eu respeito a gravidade. Oh, eu sabia que você era uma garota. Vamos lá. É seguro, eu prometo. É seguro do que conduz em um carro. A única maneira que é seguro é se você conduz um carro de um avião. Vamos lá, vamos lá! Aqui tem um elevado para manter em contato com o Dominador. E um carro para impedir você de morrer. All aboard! I'm so pumped! Ok, good finish! Fist to sky, dude! Oh, shit! Yeah, baby! We're talking on that summit! Makes our own be slabbing home! What? Stop talking in pussy metaphors! Do you see the bites yet? Bites? You didn't mention no fucking bites! Whoa! Next surprise, Kimo Sabe! Match one long birthday when you hang out with El Dominator! Fuck me! Hey, so about that training? Shit! Yo! What's with the early squirt, dude? Dial it back! Hey, wait for me! Hey! Trying to start the party? Are you ready without me? Okay! Last one down the mountain! Bites the protein shakes! That's what I'm talking about! Commit! Whoa! Gnarly stretch here! Don't bonk it! Whoa! Razor sharp right, bro! Precipice of gas on the outside! Jump coming up! Let's crank this up a notch! All I'm seeing is a semi, buddy, and I want a hard-on! Shit! Even bigger, jump! Whoa! Massive air alert! Get ready for more air! O que é isso? 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 Ha ha! Boom! Sear cocktail with the twist! Shake it! Not stirred! Drink it in, big guy! Yeah, I see it! Okay? Whatever you say, man! Oh! Look who put on his big boy pants this morning! Ha ha! Yeah! Ain't no problem! Oh! Captain Conservative actually jumped! Figured you'd take the elevator! Dude, it's me, Jeff! No way! The Dominator didn't make it! Anyway, I'm gonna drop you off at the rendezvous spot, alright? Gangster by night! Parachuting pussy by day! Oh! You should make that your log line! Sales, bro! Who's buying? Not me. Overpriced. Ha ha! Hey, we'll hook up over to the Landak Reservoir, and I might shift your rating from sell to a hold! Done! Ha ha! Whew! Hey, what's up, my nigga? Good to see you, dog! That asshole's about to kill himself! Which asshole? Oh, that perfect investor guy! Shit! Whatever! You're obligated to tell me! You really don't give a shit! But you were just made this way? He's this way? But you're off to get cast in a movie role more suitable to your talents? Oh, shit! Alright, dog! I'll holla at you, my nigga! Fuck you, gravity! Fuck you! Fuck you! Man, what the hell is he doing? Hey, dog, what the hell you about to do, man? Nothing! It's perfectly safe! Like last time, huh? Yeah! If I don't hit your vagina on the way down! Hey, man, I ain't too sure about this one. Man, that motherfucking dog was the real deal. What dog?! I don't know how to explain it, man. Well, it's your call! You dumb idiot! Damn! Evolution in action! Por fim, o último estranho e doido se chama Mary Ann Mary Ann tem missões aí pro Michael, pro Trevor também O que nos interessa é a do Franklin A missão Exercitando Demônios Franklin só vai aparecer Quando você tiver terminado a missão principal chamada Predador Então tem que avançar e ir próximo até o final da história lá Completar Predador e aí este contato dela ficará lá no norte do mapa Disponível pra você com um ponto de interrogação Triathlon Sounds like you got way too much time on your hands F you, you like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic You know what, F you bitch I'll beat you, come on, I promise I bet you like to beat women I wonder why your ass is single Perfect beach start, I got this locked in Come on Shit, you need a vacation or something, lady going on Take care O que você está fazendo, Marianne? Focas! Focas! T1, baby, aqui vamos! 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 T1, baby, aqui vamos!